E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Jojo e hoje eu estou a caráter porque eu estou aqui, ó, no Mirante Lúcia Almeida e no Pier Turístico Manaus 355. E aí, quer saber o que a galera achou desse novo ponto turístico de Manaus? Vem comigo! E aí cara, tudo bem? Opa, tudo bem, boa tarde. Boa tarde, como se chama? Paulo Roberto. Paulo, deixa eu te falar, você acha que a revitalização desse espaço traz de volta pra que as pessoas possam visitar mais o centro? Com certeza, com certeza. Aqui é muito maravilhoso, um local super bonito e um ponto onde traz bastante turista, né, pro nosso Manaus, Amazonas, o quê? Pronto, é isso, tá vendo galera? Então, simbora que a gente vai entrevistar mais pessoas. Olha só, eu estou aqui com a... Mayara. Mayara, como é que você está? Muito bem. Comparado com antes e agora, menina, conta aí pra nós. Maravilhoso, é uma iniciativa muito boa. A gente estava comentando que ali a praça está muito bonita, bem revigorada, né? Inclusive, a gente a comparou até com uma espaça que a gente já viu na Argentina, né? Muito bonito, uns pontos turísticos bem bonitos. Então, é de grande importância, né, trazer essa história, trazer essa cultura de Manaus pra que todos, não só os manauaras, mas todo o Brasil venha pra Manaus, venha conhecer essa história, aproveite, curta e traga sua família pra passear. Pois é, minha gente, antes o centro histórico daqui era todo miado, hoje não. Hoje tá uma nova realidade, tá ficha demais. Um mirante bonito, um pier, o casarão logo aqui do lado. E aí, já atualizou a foto do seu Instagram? Aproveita e vem, pega um ventinho lá no Permanal 355, tira uma foto ali em cima na varanda, coma aquela comida marota e vem. Tá esperando o quê? Só falta você vir. Tchau. Tchau. Tchau.